E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, agora com o Tyrus masterizado no level 86. Então conforme no último vídeo eu fiz as distribuições dos pontos masterizados para ver algumas melhorias. Então vai melhorar em questão de você soltar mais vezes o especial do... Do transporte, do old, e eu também acho que vai encurtar o tempo do Tyrus ele nascer, ele estar disponível. Então tem essas coisas, melhoram também a velocidade de ataque, então tem muita coisa assim que vai facilitar na jogabilidade. Então vamos dar uma testada, é a primeira vez que eu estou jogando com o Tyrus assim masterizado. A primeira coisa é você fazer o máximo de estruturas possíveis para estar destravando... As estruturas e os upgrades tanto de heróis também, então vale a pena você fazer isso. Caramba, eu acho que está um pouco lagado esse jogo, que estranho. Aí deixa eu fazer aqui o Armory, o que mais? Depois eu vou fazer aquele negócio do Ghost, que eu esqueci o nome. E depois eu vou fazer aquela nave de transporte. Muscle armor. Ai caramba, eu ia fazer aqui o negócio, mas vou ter que destruir o negócio. Meu, cadê o Tyrus? Cadê o Tyrus? Cadê o Tyrus? Eu acho que ele já vai nascer, já daqui a pouco. Ah finalmente! Para mim, acho que está a mesma coisa, não diminui o tempo nenhum, está a mesma porcaria. Ele está demorando muito para nascer. Eu vou fazer aqui a nave de transporte Cara, o que eu não gosto desse mapa É esse negócio assim É esse tempo Então dá uma pressão do caramba Mas vamos lá Eu acredito que sozinho ele consegue dar conta Antes aqui tinha umas estruturas Mas agora eles mudaram para robôs Então beleza Vou dar uma granada aqui Bom é que esses robôs tem as peças E vai aumentando o timing Então beleza O que mais? Comprei a médica para já ajudar Então por enquanto está beleza O Tariff ele consegue dar conta Ele é forte É O Tariff ele consegue dar conta O Caramba Ah, nave de transporte Putz Quase Geralmente não vinha ataque assim tão cedo Geralmente ele ia na base de baixo Mas acabei me dando mal Mas deixa eu consertar aqui as minhas estruturas também Aproveitar Vamos aproveitar também para fazer a Vou fazer a limpa né Para fazer a minha base secundária Ô médico Essa médica às vezes é muito tonta Essa médica às vezes é muito tonta Aí ele vai conseguir fazer a destruição Então, vou fazer aqui as minhas peças, minha base. E conseguimos coletar as peças necessárias para destruir a bomba mostrurada. Preciso mandar um SVC para cá. Cadê? Um SVC. Venha, 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 venha. Esse Reynor Inut. Está vindo ataque, então deixa eu proteger aqui o meu colega. Como eu sou bem prestativo, bem eficiente. Aí eu aproveitei para fazer os SVC aqui na minha base principal. Aí eu mando todos para cá. Aí eu vou fazendo algumas defesinhas aqui para ajudar. Cadê? Cadê? Deixa eu fazer aqui a refinaria. Aí eu vou pegar outro e também vou fazer uma outra. Vou mandar para cá. Compramos aqui o Marauder. Eu não vou nem ajudar porque durante o caminho ele vai destruindo a base inimiga. Então, cara, por que eu vou ficar? Só vou pegar essa parte de cima. Mas tem uma parte aqui embaixo, pela esquerda. Então, eu vou deixar o robô destruir para mim. Agora eu já tenho o upgrade, aquele botão vermelho. Aquele botão vermelho é para você habilitar o bomba nuclear no Oldin. Então, eu vou colocar também esse upgrade. Aí, a única coisa ruim é esse trem. Deixa eu destruir aqui. O ruim do trem é que o Tyrus tem um poder de ataque ilimitado. Então, sozinho assim, acho que fica difícil. Vou colocar umas três defesas e acho que está de bom tamanho. Caramba, mano. Eu vou focar no trem. Cara, será que eu solto o Oldin? Enquanto isso, meu amigo Que ele foque, né, na No ataque do Ai, caramba. Vamos, 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 vamos. Cara, acho que eu vou usar o O especial. Aí, eu usei o especial aqui do Do Tyrus. Que beleza. Aí sim, cara. Aí sim. Vamos, 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 vamos. Todo mundo, todo mundo, todo mundo reunido aqui. Reunido. Vamos. Cara, cacete. Aí, deixa eu usar aqui a Náticos Transporte. Eu vou lá ajudar. Aê. Meu, cadê? Meu, só tá eu. Puta, mano. Caramba, esse... O cara é muito vacilão, esse meu colega. Eu comprei o Sirius pra ajudar aqui na, na, no, no ataque. É, minhas vezes, cara, a pior coisa assim de jogar a moda cooperativa é que tem uns bossa que não sabe jogar, cara. Aí, aí, acaba ferrando a Gameplay. Nossa, a gente perdeu a... Não, perdeu. Aí. Aí. Conseguimos, ou melhor, eu consegui, né? Maldito. Aí, tem algumas estruturas aqui. Ah, deixa eu fazer aqui o upgrade, né? Pra bomba nuclear. Agora, próximo, eu vou poder soltar um míssil nuclear. Cara, vai ser muito, muito da hora. Vai ficar muito louco, mano. Ah, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Eu vou, vou por cima aqui que tem algumas estruturas inimigas. A pressão está funcionando. Temos apenas alguns momentos restriuos para matar esse bafão hybrid. Estão se preparando. Vão para mim. Não, não. Não, não. Tome uma granada. 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 As companhias estão em nossa base. E elas não se veem muito bem. Eu não pensava que os médicos eram mais inteligentes. Tome uma granada. As forças estão em ataca. Tome uma granada. Tome uma granada. Espectre está aqui. E elas não têm a granada. Tome uma granada. Tome uma granada! Não se veja o G2. Tome uma granada. Tome uma granada. Esta é a enorme renda. Um outro trem que passa. Tome uma granada. Tome uma granada. Tome outra granada. Tome uma granada. Olhe isso, nós temos alguns podes para o lançamento. Evaluate as diagnósticas pré-launch. Isso só vai levar um pouco. Não deixe o trem passar. Apturian está em seu caminho. Isso é fantástico. Isso não pode se fixar. Ok, Armchair. Eu vou deixar mais para o finalzinho. Então deixa eu usar o nave de transporte. Eu não posso construir aqui. Eu não posso construir aqui. Eu não posso construir aqui. Mais alguns upgrades aqui para ajudar. Aí sim. De boas. Escondidos. Eu não preciso ouvir uma palavra mágica. Eu não posso construir. Os cães estão dentro de mim. Vá-los. Pelo do céu híbrido identificado. O balais está indo para isso. O bom que você fazendo alguns upgrades assim na inicialmente. Aí a médica ela já consegue ter um olho assim que consegue detectar. Tropas escondidas. É, e sempre, como sempre, a médica sempre é a mais tonta, né Bom, acho que o robô vai demorar, então vou aproveitar pra destruir aqui a base inimiga Que tá bem aqui na parte inferior Rene Bom, se o robô ele chega perto, qualquer coisa, depois eu dou um... Eu uso a nave de transporte Eu acho que meu colega consegue dar conta Bom, só vou destruir aqui Esse... Hatchel Depois eu vou lá ajudar Só mais um pouquinho aqui Usar nave de transporte e... e lá, vamos nós Ai, caramba, tá vindo ataque Oh, caramba Mata, 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 mata pra mim Hum, vai embora Eu devo sair dirigidas Eu não preciso de aqui e beleza conseguimos aqui aí eu vou prosseguir aqui na descrição né da base inimiga o valeus tomou significado dano nesse encontro eu vou precisar de mais partes eu estou quase atingindo o level 3 né de cada de cada personagem eu não sei se eu vou conseguir level 4 para todos pois o jogo já está quase acabando então eu acho que vai ser difícil se fosse um misto portugues aí quem sabe né mas tá 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 aqui o Cara, está vindo o ataque para a minha base. Vocês são eficientes, não é? Estamos sete para as partes agora. Estou fazendo as preparações finales para o valor de desenvolvimento. Espero que vocês vejam bem. A base está sendo atacada. Caramba, 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 caramba. Acho que vou usar o Tyrus. Acabei usando o especial do Tyrus. O Tyrus está sendo atacado. Você se atacou? Nossa, o Tyrus é muito forte. Talvez eu use a nave de transporte. Venha! É, agora sim. Estou prontos para a atuação. Estou associando a torta de equipamento simples. Estou acostumado na torta de equipamento de equipamento. Ficou show, mano. Ficou muito da hora. Então, valeu a pena comprar o personagem, eu não me arrependo. Não tem o mínimo suficiente. O tempo já foi preenchido, então já consigo usar, talvez, novamente. Ficou de ouvir uma palavra mágica. Espero que ele chegue a ponto de poder usar no boss. Aí vai ficar muito legal. Cara, não sei se vai dar tempo, mas se for, cara, vai ser muito legal. Já masterizamos quase todos, só falta mais um upgrade da Magic. Ah, não, acho que não vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo. É, que tristeza. É, bom, eu consegui usar o Tyrus, né, o Odin, pra matar, pra destruir a base inimiga. Então, consegui também soltar uma bomba nuclear. Então, eu tô satisfeito. Eu tô satisfeito. Eu não tenho o que reclamar. Então, só falta só mais um pouco pra gente destruir. A gente não conseguiu destruir toda a base inimiga. Ficou faltando um pedido no eixo. Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu! Tchau! 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 Amém.